A palavra 467 do vocabulário básico do idioma alemão é um substantivo, trata-se aqui da palavra das quilo, das quilo, das quilo, que traduzido ao idioma português significa o quilo. Em relação à pronúncia, nós vamos enfatizar a primeira sílaba desta palavra, então vai ficar das quilo, das quilo, das quilo. Para esse substantivo, nós então ainda temos dois exemplos aqui para vocês. Dieser Gegenstand wiegt ein Kilo. Outro exemplo. Agora eu vou receber abaixo nos comentários os exemplos de vocês com esta nova palavra. Com muito prazer, eu vou ler cada um deles. Tchau. 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 Tchau.